Nero, aqui galera, bem vindos a mais um vídeo, hoje eu estou na estação de Nova York, estou indo para Boston agora, vou mostrar um pouquinho para vocês como eu viajar de fusão nos Estados Unidos, bora lá comigo, mas antes se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos, e já deixa o seu like para ajudar a fortalecer o canal, beleza? Então bora para o vídeo. Boa viaja! Boa viaja! Cheguei em Boston, estou aqui galera, estou morrendo de fome, nossa, devia ter tomado café de manhã, mas saí correndo, tá ligado? Acabei de comer aqui galera, agora estou esperando o outro busão sair, só sai 1h45, ainda é 1h20, ainda tem que esperar, para chegar lá em Framingham agora. Cheguei em Framingham aqui galera, agora está um Uber para ir para a concessionária, vamos ver quanto vai ficar agora. Então galera, cheguei aqui na concessionária finalmente, agora vou mostrar para vocês aí meu carro, todo mundo curioso para saber qual que é. Então gente, antes de mostrar o carro para vocês, vou falar algumas coisas que provavelmente vocês devem estar se perguntando aí. Primeiro, quanto que custou a passagem de Nova York até Boston, foi 35 dólares, eu comprei a passagem online pelo site da Greyhound. A Greyhound é essa empresa de ônibus que tem acho que nos Estados Unidos inteiro, ela já apareceu até em alguns filmes, esses dias eu assisti um filme, acho que foi o Shazam, e tinha lá um busão da Greyhound, então é bem famosa essa empresa de ônibus aqui. O ônibus não é muito confortável não, mas pelo preço da passagem, então foram 6 horas de viagem de Nova York até Boston, tem banheiro no ônibus, tipo banheira bem de boa, tem até descarga no banheiro, tá ligado? Então eu curti assim, pelo custo benefício está bom, tipo 35 dólares a passagem, então está bem tranquilo. Foi um ônibus expresso, né, não teve nenhuma parada, então foi direto de Nova York até Boston sem parar, né? Então vamos lá, primeiro de tudo, por que que eu saí daqui de New Jersey pra ir lá em Massachusetts pra comprar um carro, velho? Não tem carro em New Jersey? Lógico que tem, né? Mas os carros lá estavam muito mais baratos e mais novos do que os carros que vendem aqui, né? Aqui você consegue comprar carro por 500 dólares, 1000 dólares, tá ligado? Tipo assim, mas é um carro bem usado, né, tipo já está nas últimas dele ali e você não sabe quando que pode te dar problema ou não, né? Eu prefiro financiar o carro, né, financiar um carro semi novo, né? Mas não tem esse tipo de gasto com manutenção, né? Às vezes você acha que comprando barato vai sair mais em conta e aí no final das contas acaba gastando pra arrumar o carro, né? Então eu prefiro financiar, né, um carro novo, né? É fácil pro imigrante comprar um carro? É relativamente fácil, né? Você com o passaporte já consegue comprar o carro, né? Tem que ter o passaporte e a conta em banco, né? E tem que ter movimentação, né? Pra a financeira avaliar, né? Se você consegue pagar ou não o carro, né? Isso aí até no Brasil funciona assim, né? Então vamos lá, é... Falar de valores agora, né? O preço do carro lá na concessionária estava 11.500, né? Eu dei uma entrada de 1.300 dólares em dinheiro, né? E financei o resto. O financiamento saiu em 72 meses, 6 anos, né? Então desses 10.000 e pouquinho aí, né? Aliás, desses 9.000 e pouquinho aí, foi pra 14.000, quase 15, né? Em 6 anos, né? Se você for ver bem... Se você for comparar com... Comprando um carro no Brasil, né? Que tipo, você paga o dobro, né? Tipo assim, de 9 pra 14 não é muita coisa, né? Ainda assim, eu pagar a mais todo mês, ele vai amortizando o valor, né? Então nessa parte de preço de carro nos Estados Unidos, né? Não tem nem como comparar com o Brasil, né? Porque eu lembro que o meu Celta no Brasil, eu tinha comprado ele por 16.000, né? Ele estava quase em 27, né? Quando eu fiz o financiamento, né? O preço foi pra 27, né? Eu estava financiando 27.000 reais, né? Então é muito dinheiro, né? 14.000 reais aqui, então dá pra pagar tranquilo, né? Tipo, porque o salário que a gente ganha é proporcional ao que a gente gasta, né? Por exemplo, aqui a gente ganha por semana, né? Então você consegue financiar, pagar um aluguel e ainda sobrar dinheiro no mês, né? Então ficou bem tranquilo, pelo menos pra mim ficou bem tranquilo, né? Falar do seguro agora, né? O meu seguro é full cover, né? Então ele é o seguro que protege contra tudo, né? Contra eu causar acidente, os outros causam acidente em mim, né? É o full, né? Como já diz o nome, é o completo, né? E ele custou 2.000 dólares, né? Tipo, pra um ano, né? Aí eu dei uma entrada de 500 dólares, né? E financei o resto em 10 meses, né? Então a parcela dele tá dando, acho que 180. É, a parcela dele tá dando 185 dólares aí em 10 meses, né? E também, se eu for pagando a mais, né? Eles vão amortizando do valor também, né? Então se você pegar por mês aí que eu pago de... Entre parcela do carro e seguro, né? Tá dando 545 dólares, né? Então no valor aí do valor da parcela, o valor da parcela do carro, né? É 360. Mais o seguro de 180 e 5, né? Tá dando 545 dólares, né? Então 500 dólares normalmente a gente ganha uma semana aqui, né? Na construção, por exemplo, né? Você ganha nos 100 dólares por dia aí, né? Em 5 dias você ganha 500 dólares, né? Se você trabalhar um dia a mais, 600, né? Por isso que eu falo que pagar o carro é tranquilo, né? Então eu vou falar um pouquinho do carro pra vocês, né? O carro é o Nissan Sentra 2017. Ele tava com 35 mil milhas quando eu peguei ele e teve dois donos, né? Eu sou o terceiro dono dele. O carro tá bem inteiro, tipo, tá na novo praticamente, né? Só teve... Tem alguns risquinhos assim, né? Mas coisa mínima, tá ligado? Tá perfeito, né? Tipo, quanto a isso aí eu não tenho o que reclamar, né? Só na parte do bumper da frente, né? Que é o para-choque ali. Na parte da roda, acho que direita. Que tá um pouquinho riscado a mais ali, né? Mas isso é irrelevante, né? Tipo assim, coisa mínima, né? O carro é automático, né? A maioria dos carros aqui dos Estados Unidos é tudo automático, né? É difícil você achar um carro manual, né? E quando o carro é manual é mais caro, né? Normalmente os carros manuals são os carros mais esportivos, né? Então eu vou continuar o vídeo aqui mostrando o carro pra vocês, tá bom? Depois eu volto aí. Vou mostrar o farol dele aqui, ó. Ele tem um farol. Aliás, tem dois faróis. O pneu, o pneu dele também. Tem quatro portas. Olha o pneu dele, que bonito. Aí tem as lanternas de trás. É o Nissan Sentra, gente, 2017, né? Comprei ele já usado. E essa boa agulha fazendo barulho aí agora. Tem alguns isquinhos assim, mas nada demais, né? Nada que afete o desempenho do carro, né? Vou mostrar aqui dentro. Aqui tem um volante. Olha que volante bonito, hein? Sensual. Tem o rádio aqui, né? Ele é automático, né? Como todo carro dos Estados Unidos, praticamente, né? Os bancos de trás. Tá bem bonitinho, né? Eu pesquisei o valor desse carro aí no Brasil, né? Tipo, só por curiosidade mesmo, né? Esse mesmo carro no Brasil tá custando 70 mil reais, velho. Tipo, mano, é absurdo, velho. Tipo, é um Nissan básico, tá ligado? Aqui, de 14, aí vamos... Porque 14 foi o valor que eu financei, né? 14 pra, tipo, 70, mano. Tipo, assim, é muita diferença, sabe? Eu fiquei bem surpreso aí. Vocês mesmo podem colocar aí no Google aí. Colocar no Webmotors aí que você vai ver o valor, né? Tipo, é absurdo. Mas vocês... Vocês estão aí no Brasil, vocês estão ligados, né, mano? Que carro aí é um absurdo de caro, né? Beleza, gente? Então, qualquer dúvida que você tiver, coloca aí nos comentários ou me pergunta no Instagram, né? No Instagram eu respondo mais rápido. Que eu respondo, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, né? E ative o sininho pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Vídeo toda segunda e quarta-feira, às 8 da noite, horário de Brasília, tá bom? Esse é o horário oficial, né? Às vezes demora pra sair, mas sai, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye! E aí 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 E aí